É mais uma movimentação rápida mesmo pra tirar o avião do corpo, os jogadores fazerem uma pequena atividade na véspera da partida. Meu Deus do céu, cara. Pois não. Tirar o avião do corpo. Você nunca ouviu essa? Por exemplo, o cara vai no médico, tá sentindo... Você nunca ouviu falar de jet lag? Ó. Ou é uma palavra muito acima do teu conhecimento? De Buenos Aires não tem nem a dela. Perguntar pro ignorante não adianta nada. Não, de Buenos Aires pra cá realmente o Faquina tem razão, não tem. São cerca de duas horas de voo, não dá tempo do cara ficar tão cansado assim. Mas o estudiante não treinou antes da viagem lá da Argentina pra cá. Ele deixou pra treinar mais no finzinho da tarde, comecinho da noite de hoje. E teve as dependências do CT do Caju, inclusive sentidas pelo Atlético pra fazer essa atividade, essa movimentação mais no comecinho da noite. De Lázaro. Pois não. E o cara vai no médico e tem um negócio, tá com uma asa na boca. Fala, que você engoliu uma asa? Ei, engoliu uma asa, doutor. Vamos tirar esse avião do corpo. Vamos fazer uma cirurgia. Vamos tirar. Daí o outro vai, tipo, cara, eu fui peidar hoje e saí correndo. Fui peidar hoje e voei. Se engoliu uma turbina. É pra ser engraçado? Vamos tirar esse avião do corpo, meu filho. Vamos tirar esse avião do corpo. Trem de pouso. O cara dele, trem de pouso. Fala, cara, eu fui... Hoje eu fui no mercado, na escada rolante. Deslizei, saí correndo, porque você engoliu um trem de pouso. Preciso tirar o avião do corpo. Posso terminar, It? Pode. É que o Faquenelo começou a rir daí, eu também. Não, tá certo.